AFIA, Faculdade de Ciências Médicas, investindo cada vez mais na saúde da região. A Polícia Civil investiga uma chacina em Barro Preto. Quatro jovens foram encontrados mortos hoje de manhã. A informação inicial é que eles estavam chegando em casa, quando foram abordados por três indivíduos em um carro preto, e foram levados dali. Cerca de 100 trabalhadores que prestavam serviço para a empresa Atlantic Nickel já foram demitidos em Itajibá. A mineradora anunciou redução da operação. São trabalhadores de Itajibá, são trabalhadores de Piau, são trabalhadores de Barra do Rocha, de Uruçuca, que ficarão fora do mercado de trabalho, e nós lamentamos por isso. Indígenas tentam evitar o leilão de uma área com cerca de seis hectares, avaliadas em 90 milhões de reais em trancoso por seguro. Nós ocupamos essa área desde a década de 50, né? Há muito tempo eles estão de lá. Vamos continuar ali, juntamente com o meu povo, com a minha família. Vacina contra HPV oferecida pelo SUS há 10 anos ainda tem baixa adesão na Bahia. Apenas metade das meninas, de 9 a 14 anos, completou o esquema vacinal no ano passado aqui no Estado. No caso dos meninos, apenas um quarto se vacinou. Segunda-feira, 1º de abril. Essas e outras notícias a partir de agora, aqui no BATV. Boa noite. A gente começa o BATV de hoje falando de uma chacina em Barro Preto. Foram liberados esta tarde, no Departamento de Polícia Técnica de Itabuna, os corpos dos quatro jovens que foram encontrados mortos hoje numa área de mata. A autoria e a motivação do crime são investigadas pela Polícia Civil. A Polícia Militar localizou os corpos das quatro vítimas em uma área de mata fechada nessa propriedade rural que fica bem perto da cidade de Barro Preto. Segundo a PM, Samira Emanuel dos Santos Nunes, de 19 anos, Gustavo Silva Lima, de 17, e os irmãos Jamile Ramos Santos, de 24 anos, e John Leno Ramos Santos, de 26, foram vistos pela última vez ontem à noite. A Polícia Militar tomou conhecimento ontem à noite, de que eles haviam sido sequestrados a princípio. A informação inicial é que eles estavam chegando em casa, quando foram abordados por três indivíduos em um carro preto, e foram levados dali, o casal, mas o irmão da moça. E aí não tínhamos informação ainda do quarto indivíduo, que só tomamos conhecimento no local, quando localizados os corpos, agora pela manhã. Nessa fazenda, que é muito próxima inclusive da área urbana, pega sinal de celular, porém tem a especificidade de ser dentro da mata, de difícil acesso, tem que transpor um rio. Então assim, a gente imagina que alguém que conheça a área tenha perpetrado esse crime. De acordo com as primeiras informações recolhidas pela Polícia Militar, tanto as vítimas como os executores teriam chegado até aqui na fazenda a pé. Os moradores perceberam a movimentação por causa da movimentação e dos latidos dos cachorros, e só depois conseguiram ouvir alguns disparos. Os corpos foram encontrados juntos, estavam amarrados e com várias marcas de tiros. Uma das linhas de investigação é que o caso tem a ligação com o tráfico de drogas. Passagem pela polícia a princípio não, não foi verificado, passagem pela polícia de nenhum dos quatro, mas essa questão de envolvimento com o tráfico está sendo apurada. Há indício, mas sem prova de nada até o momento, mas que aí a Polícia Civil vai aprofundar e trazer essa resposta. A Polícia Civil informou que pessoas estão sendo ouvidas na tentativa de esclarecer o crime. Foram soltas esta tarde em Léus, depois de uma audiência de custódia, as duas pessoas que tinham sido presas no último sábado transportando drogas num navio de cruzeiro. A embarcação estava no Porto do Malhado. Segundo a Polícia Federal, a dupla embarcou no Rio de Janeiro e seguia para a cidade de Barcelona, na Espanha. A droga estava escondida em fundos falsos de malas. Com o casal, foram apreendidos cerca de 28 quilos de cocaína. A justiça de Léus alegou tratados internacionais e disse que o casal vai responder em liberdade por tráfico internacional de drogas. Cerca de 100 trabalhadores já foram demitidos após a empresa Atlantic Níquel anunciar uma redução na operação de uma mina em Itajibá, na região sudoeste. A mineradora britânica tem a maior mina de extração de níquel a céu aberto do Brasil. No ano passado, a empresa bateu recorde de exportação do produto, com cerca de 120 mil toneladas exportadas para países como Canadá, China e Finlândia. Seu Isaac é dono dessa lanchonete que fica às margens da BR-330, que dá acesso à IPAU. Ele disse que tem notado a falta de muitos trabalhadores da mineradora que antes sempre paravam para lanchar. Quando saíam do turno, passavam aqui à tarde ou pela manhã. Já percebo que alguns clientes já deixou de vir, já não está vindo mais como antes. A Atlantic Níquel fica na zona rural da cidade de Itajibá e opera na extração de concentrado de níquel desde 2021. Anualmente, duas empresas terceirizadas prestavam serviços à mineradora. Em nota, a empresa explicou que, diante de uma queda do preço do níquel, revisitou os planos operacionais para garantir a saúde financeira do negócio e a manutenção em Itajibá. E a reorganização dos trabalhos implicou na não renovação do contrato de uma das empresas, gerando centenas de demissões. Ainda, segundo a nota emitida pela empresa, todos os esforços estão concentrados em avaliar formas de absorver o maior número possível de trabalhadores, junto à outra empresa terceirizada que manteve o contrato. Nesse sentido, a empresa planeja manter cerca de 30% dos empregados vinculados ao contrato anterior, sendo todos moradores da área de influência direta do empreendimento. A empresa terceirizada que não renovou o contrato empregava 700 colaboradores. As demissões começaram no mês de janeiro e, até agora, cerca de 100 funcionários já foram demitidos. Segundo ex-funcionários, as demissões vêm acontecendo semanalmente. São pessoas que trabalham operando equipamentos pesados e caminhões, como o seu Edivaldo. Ele foi demitido no dia 9 de março. Na mineradora eu já tinha 3 anos e 3 meses. Querendo ou não, existe uma certa preocupação, porque nós que somos pais de família, temos aquela preocupação de ter as coisas dentro de casa. Seu Edivaldo é de Ipiau, onde mora a maior parte de trabalhadores. Para o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Pesada e Montagem Industrial do Estado da Bahia, o Sintipave, a notícia pegou a categoria de surpresa. Acreditamos, diante da situação, que 50% desses trabalhadores, nós conseguiremos fazer com que esses continuem no mercado. E aí, nós estamos agora criando um banco de dados com esses trabalhadores para buscar a relocação desses trabalhadores no Estado da Bahia. São trabalhadores de Itajibá, são trabalhadores de Piau, são trabalhadores de Barra do Rocha, de Uruçuca, de Biratai. Então, assim, são muitos trabalhadores aqui dessa região que ficarão fora do mercado de trabalho e nós lamentamos por isso. Assim como tantos outros que já foram demitidos, seu Edivaldo carrega com ele a esperança de poder ser contratado pela outra empresa para retomar a rotina do trabalho e, principalmente, não ficar sem a renda que ajuda a manter as despesas da família. Eu fico aí na expectativa de que a nova empresa que vai fazer aquele serviço que nós estávamos fazendo, que ela possa me chamar para me emprestar o meu serviço. Foi retomado esta tarde o fornecimento de água em Itamaraju. O serviço tinha sido suspenso hoje pela manhã, depois que um incêndio atingiu uma estação de tratamento de água no bairro Cristo Redentor. O corpo de bombeiros conseguiu apagar o fogo e, felizmente, ninguém ficou ferido. A Embasa disse que o abastecimento está acontecendo de forma gradativa e deve ser completamente normalizado em até 24 horas. As causas do incêndio são investigadas. Indígenas tentam evitar o leilão de uma área com cerca de 6 hectares, avaliada em 90 milhões de reais. Eles dizem que a área faz parte de território pataxó ocupada na década de 50. A área de 6 hectares que está sendo leiloada fica à beira-mar, entre dois destinos paradisíacos de Porto Seguro, Trancoso e Praia do Espelho. O leilão virtual começou por volta das 9 horas da manhã. O lance inicial era de 54 milhões, mas a área já tinha sido avaliada pela Justiça em 90 milhões de reais. O pedido do leilão partiu do ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, como forma de pagamento de uma multa ambiental. A multa, que ultrapassa os 15 milhões de reais, deveria ser paga pelo fazendeiro, que tem a matrícula da área, até o dia 27 de janeiro de 2024. Como ele não pagou, o bem foi penhorado. Cerca de 150 indígenas da etnia pataxó vivem ali no local. Eles dizem que o terreno é habitado por eles há cerca de 70 anos e temem serem despejados do local, caso alguém arremate o leilão. Nós ocupamos essa área desde a década de 50, né? A nossa área tem 179 hectares. Essa área que está em leilão são 6 hectares. Os indígenas nomearam a área como Aldeia Lagoa Doce. Segundo Tamicuã, eles estão na área desde 1951, mas só deram entrada no pedido de demarcação na FUNAI em janeiro deste ano. Meu avô se chama Salvador, ele residiu sempre lá naquele local, meus pais também são lá daquele local, né? Então há muito tempo eles estão de lá. Vamos continuar ali, juntamente com o meu povo, com a minha família, com o meu pai, né? E com todos esses parentescos que nós temos ali. Hoje, cerca de 30 indígenas protestaram em frente à Justiça Federal em Inápolis, pedindo a suspensão do leilão. Eles fizeram rituais e cantaram músicas por quase duas horas. Só pararam depois que o juiz atendeu uma indígena e uma advogada que representa eles. Este advogado, que também representa os indígenas, disse que entrou com o pedido de eliminar na Justiça, pedindo a suspensão do leilão. Mas a medida não foi aceita. Eles fizeram um requerimento de demarcação administrativa junto à FUNAI dessas terras, nas imediações da Praia de Itaquena até a Barra do Rio dos Frades, passando pela Praia da Lagoa Doce, foi afetada uma unidade de conservação pelo ICMBio. O ICMBio, que fez a unidade de conservação, é o autor da execução que indicou essa área que está aí na leilão. Então existe uma grande contradição, porque o ICMBio não poderia estar indicando uma área que tem limitação total de construção, de qualquer empreendimento, para ir a um leilão multimilionário. Além dos indígenas, o fazendeiro, que tem matrícula na área, também solicitou a suspensão do leilão. Mas o pedido também foi negado pela Justiça. Nós não conseguimos informações sobre o resultado do leilão virtual, porque a página do processo na internet está fora do ar. Na decisão de manter o leilão, o juiz Pablo Baldivieso disse que não iria suspender o leilão virtual, nem por conta do fazendeiro, dono da matrícula, nem por conta dos indígenas, porque o leiloeiro não constatou no local área demarcada ou ocupada por indígenas. Nós tentamos, mas não conseguimos contato com o fazendeiro. Também pedimos posicionamento ao ICMBio e à FUNAI, mas ainda não tivemos retorno. A seguir, ter as notícias estaduais, obrigado pela companhia e uma ótima noite para você.